Oh, Big Head on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My big love do... Fala aí galera, beleza? Mano, tamo começando mais um vídeo naquele pico não muda nada E bom rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô aqui com mais um vídeo, na verdade é o primeiro vídeo da série GTA 5 Mods, beleza? É uma série nova aqui no canal, o pessoal falou pra eu fazer e eu resolvi trazer, beleza mano? E é o seguinte, a série vai dar força, então se você quer ver mais vídeos aqui dessa série, não esquece de deixar o like Galera, eu vou continuar trazendo top gear, beleza? Mas a gente vai tá trazendo muito mais GTA 5 Mods e tal, um bagulho muito louco, beleza? E hoje eu tô aqui com o Mando Lucão, manda um salve Lucão Salve, salve E bom rapaziada, o canal do Lucão tá na descrição, então passa aí, beleza? Assim como os demais participantes da Gangue Mercenária, demorou? Então, só bora rapaziada, hoje nós tamo aqui naquele pique, não muda nada, com duas mobiletes aqui na favela Então hoje tamo aqui mano, tirei o óculosinho aqui velho, hoje tamo com duas mobiletes aqui mano, duas mobiletes só né Lembrando, eu sempre falo que o link está pra download mano, o link tá pra download, então eu vou ver se eu consigo colocar o link pra download pra vocês aí na descrição, beleza? Mas tá pra download lá no GTA 5 Mods, então corre lá e baixa e dá um fortalecimento lá pro criador do mod, demorou? Dá um fortalecimento lá E mano, eu acho que no GTA original galera, no GTA offline, eu acho que essa mobilete tem velocímetro, tá ligado? Acho que essa mobilete tem velocímetro, mas eu não sei velho, não sei porque aqui no 5 não tem, demorou? Deixa eu pegar a minha mobilete aqui galera, hoje o Mano Brown pediu pra nós fazer uma entreguinha ali, tá ligado? Aí eu falei, Mano Brown, sério mesmo mano, você tá me obrigando a fazer entrega hoje, ó, tem velocímetro funcional o bagulho, bagulho igual lá Ó, puxar de grau aqui rapaz, cê é louco Mano Brown chegou e falou o seguinte, Lucão e Zeca mano, cês tem que fazer uma entrega agora mano Aí o Lucão já mandou o papo, mano, hoje é dia de jogo viado, hoje é dia de jogo, não vou fazer entrega não mano, na moral Aí o Lucão me ligou, falou pra me dar uma força pra ele, vim aqui, vamo entregar um gásinho E que que tá aí atrás da sua Lucão? Cerveja rapaz Cerveja mano, cerveja Os caras pro jogo, os caras pro jogo, churrasco na laje, tá ligado? É, os caras vão tomar cerveja e nós aqui né, se ferrando né, cê é louco mano, cê é louco E é o seguinte galera, eu vou mostrar um pouco do mod pra vocês, vamo encostar ali no barraca ali mano Mostrar um pouco do mod pra vocês, que ele é um mod com várias modificações mano E é muito da hora esse tipo de mod, cheio de modificação, beleza? Ó, aqui em VIX, Modification e aqui nos extras, demorou? Ó, aqui primeiramente nós já temos o que aqui? Vamo ver qual que é esse primeiro aqui Ó, esse primeiro aqui galera, é o outro retrovisor, beleza? Retrovisor fechado, cê pode tirar o retrovisor aberto, deixar o retrovisor fechado ou deixar sem Vou deixar o meu sem aqui, pra gente ser bandido, mudar nada Aqui nós temos o extra 3, que tirando o extra 4 que é o botijão de gás, fica essa maletinha aqui Pra guardar os seus acessórios Aqui ela pode ficar sem também Deixa eu ver, os 4 a gente já tava O 5 é a escolazinha ali do Lucão O 6 é um banquinho, tá ligado? Vai dizer que quer levar alguém de carona aí O 7 O 7 é aquela bolinha de tênis ali na roda traseira E o 11 é na roda da frente aqui, beleza? Então vamo fazer a entrega de gás aí, mano Vamo fazer aquela entrega de gás Só bora, Lucão, chega aí Vamo fazer a entrega de gás Tirar aqui Vamo fazer a entrega, vamo lá, mano Hoje, mano, os caras chegaram Cê lembrou qual que é o barraco que os caras pediram pra fazer a entrega, mano? Rapaz, não lembro Caraca, viado, caraca Eu vou ter que, daqui a pouco, mano Vê um barraco, tá ligado? Eu não sei se é nessa favela Vamo procurar aqui Deixa eu pegar Deixa eu estacionar aqui, Lucão, rapidão E deixa eu pegar o meu celular De moral, pegar o meu celular aqui Lucão, eu acho que é no... Barraco 14, viado Barraco 14 14? Barraco 14, viado Barraco 14 Então só bora, mano Só bora Pra não perder o tempo Nossa, viado Essa favela aqui é grande Agora, se liga Não sei se é o barraco 14 dessa favela aqui Ou se é a favela do Campinho lá, viado E agora, tio? Como é que nós vai fazer não proceder, viado? Cê é louco, moleque Lascou dois Vamo procurar aqui, rapaziada Naquele pique Ó, já puxo o grau aqui, viado Já puxo o grau, já puxo o grau Já puxo o grau Ô, Lucão Eu acho que é esse barraco aqui que tu tem que entregar a escola, viado Acho que é esse barraco aqui, ó Entrega a escola aí É, entrega a escola aí, viado Que eu vou... Eu vou... Fazer a entrega lá no barraco 14 do gás aqui, beleza? Nós se comunica aí no... No... No radinho aí Nós Aí, galera Vou meter o pé Enquanto o Lucão faz a entrega dele Eu vou... É procurar a minha entrega, doidão Vou procurar a minha entrega Vou logo acelerar, viado Logo acelerar aqui Moleque Passar no quebra-mola no grau aqui, mano Passar no quebra-mola Favelona Chave do caralho, moleque Chave do caralho Agora Eu lembro que tinha um barraco 14 por aqui, mano Tinha um barraco 14 por aqui Agora Deixa eu ver se é aqui nesse bequinho Vamos ver se é nesse bequinho aqui Não, nem é, nem é Nem tem barraco aqui Mas vamos ver se é na favela do Campinho, então, mano Vamos ver se é na favela do Campinho Porque o barraco 14 Tem em todas as favelas, mano Tem em todas as favelas Ali Na vendinha Do Do Jailson, mano Bicho Vende pra todas as favelas Porque ele é brother da comunidade, tá ligado E aí ele consegue vender tudo pra geral, mano Consegue vender tudo pra geral De boa Ó Já começa a favela do Campinho Já começa aqui Pessoal que mora ali De frente pro esgoto Acho sacanagem isso aí, mano Vamos chegar no grau Naquele grau, moleque Naquele grau Corta de giro Corta de giro na mobilete Não dá pra cortar de giro, mano Direito Porque Ela Acho que ela é motor Dois tempos Eu acho Sei lá como é que é o bagulho Mas, mano Chegamos aqui na favela Pra achar o barraco 11 aqui Deixa eu perguntar pra aquele senhor ali Que tá correndo Se ele não tiver correndo de mim, né Ô, senhor Onde é que é o barraco 14? Calma aí, senhor Caralho Eu quero meter o pé, viado Eu quero meter o pé Nem deu uma moral aí pra nós Perguntar pra essa senhora aqui Ô, senhora Onde é que é o barraco 14? Cê é louco, mano Cê é louco A ignorância aqui nessa favela Tomar no cu também, tia Tomar no cu também Cê é louco, mano Caraca Vou perguntar pra essa tiazinha aqui Não, vou atrapalhar Mal parido o que, ô Cê tá louco, velho Tá maluca Eu te dou medo aqui, tia Cê é louco, mano O cara me chama de mal parido, mano Acho que o barraco 14 é por aqui, viado Por aqui Deixa eu dar o pique aqui Estacionar aqui, mano Estacionar aqui E vou ligar pra mulher do barraco 14 Aí, na moral, na moral, na moral Então, alô 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 Opa, tudo bom? Então, é Eu sou o entregador aqui Eu tô procurando o barraco do senhor Você pode me confirmar Você é na favela do Campinho? É isso mesmo É na favela do Campinho mesmo Qual é o barraco, por favor? Porque eu tô aqui procurando Faz mó cota aqui, tá ligado? Barraco 14, rapaz Barraco 14, né? De boa, então Não, de boa Já sei onde é que é o barraco 14 aqui do Campinho Aí Mas se liga Pera aí Se liga aí É, eu posso só deixar o gás aí E meter o pé Ou o senhor vai sair pra pegar? Não, não pode deixar aí, rapaz Porque eu na verdade Eu não tô chegando em casa, ligado? Ah, beleza então Beleza então Eu vou deixar na porta aí Que eu pego aí Tá de boa Demorou, demorou Valeu, valeu Valeu Cê é louco, mano Cê é louco O cara não tá nem em casa Vamos deixar o gásão lá Já era, mano O barraco 14 aqui da Da Campinho, mano É bem aqui, mano Eu não sabia que era aqui, viado É bem aqui Bem aqui Ó Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que é Barraco 14 Barraco 14 Ó, o 15 é aqui Ah, o 14 é aqui, ó O 14 é aqui, ó Vamos tirar o gásão aqui, mano Tirar o gásão Levar lá pra cima Deixa eu logo pegar um aqui Ah, levar lá pra cima, viado E aí, mano Já instalei o gásão aqui Pro parceiro Agora Acho que vou pular daqui, viado Ei, pular daqui Opa, GG Já levei o gásinho Agora Só bora, moleque Só bora Deixa eu ligar aqui pro Lucão, mano Deixa eu ligar pro Lucão aqui Pra ver se ele já terminou a entrega dele Pra nós se encontrar Lá no barzinho, mano Deixa eu ligar pro Lucão aqui Ah, tá tocando Alô, Lucão E aí, mano De boa, viado Ô, se liga Já terminei minha entrega aí Aqui, mano E tu Já tá de boa aí Acabei de deixar ali com o cara O cara queria pagar não, viado Como assim, dueto Queria pagar não Sem ideia O cara que O cara que não tava nem em casa, mano O cara que não tava nem em casa Deixou o dinheiro ali E E E eu meti o pé, mano Meti o pé A gente tá acabando a entrega E já tô indo aí, beleza? Beleza Falou, falou Não, vamos encontrar lá no barzinho Demorou? Beleza Falou, dueto Falou Caraca, mano Já falei com o Lucão, mano Naquele pique Agora é só a gente ir pro Já vamos encontrar o mano do Lucão lá, mano Sobe aqui Ah Uma biletezinha, mano Uma bilete Os caras tinham que comprar a motoca Pra nós fazer as entregas, mano Tinha que comprar a motoca Pra nós fazer a entrega Falou Falou Tô passando Cortando de giro Furando sinal Notoria E Caraca, galera Caraca, mano Puxar de grau aqui Puxar de grau Cê é louco, parceiro Cê é louco A quebrada dá aquele grau Oxi Uma bilete ali, viado Será que o Lucão tá ali? Deixa eu passar ali Será que é outro entregador? Deixa eu passar e ver, né Vai que ele tá aqui fazendo as entregas Ih, nem é Pode outro entregador Mas o cara deixou a mobilete dele no meio Ih, viado Cê é louco Tá bem que esse cara não trabalha na vendinha do Jailson Tá bem Mas, mano É isso aí, mano Hoje a entrega foi com sucesso Com essa mobiletezinha Show de bola 100% Da hora Ó Ó Puxa de grau Vai puxando de grau Ih Vamos descer aqui na vendinha de grau O Lucão ainda não chegou Mas vamos descer, ó Ai, caralho Caí da moto, viado Cê é louco Cê é da mobilete Deixa eu ligar pro Lucão aqui Oi, Lucão Já tô aqui, porra Olha pra trás aqui, ó Ah, caralho Aí sim, doido Aí sim, deixa eu desgraçar Ei, doido Demorou pra chegar, hein, mano Demorou pra chegar, hein Ah, vai ter canalvinho, hein, tá ligado Não, cê é louco Tem jogão hoje, mano Tem jogão hoje, viado Vamos estacionar logo aqui dentro Já logo fechava em dia, mano Cê é louco E bom, rapaziada, mano Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo pros seus amigos Demorou E hoje quem participou foi o Lucão Então passa no canal dele Que tá na descrição Lembrando que eu vou tentar deixar o mod aí Pra download Aí na descrição Demorou Mas cê pode procurar lá no GTA 5 Mods por mobilete Que já vai aparecer, ok E bom, rapaziada Não esquece aí de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Deixar o like E ativar o sino das notificações Demorou Porque se você não ativar o sino das notificações O YouTube não vai te notificar dos vídeos aqui do canal E se você gostou da série Vamos bater a meta de 250 likes Nesse GTA V Mods Pra gente poder trazer muito mais aí Com o TJ Com o RD Com o Eric Com o Alisson Com o Lucão de novo Com o Geral Da Gang Mercenário Demorou E lembrando que o canal da Gang Mercenário Tá na descrição Um forte abraço Falou, valeu É nóis E fui Que porra é essa, TH Modena que tá chegando, né Pega o quê Ligatão O Eric Bernardo Que tá no toque do parelhão Dá o salatial Pra mim estar lá no doze, então Vai 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 Abre